Olá a todos, em nossa lição anterior adicionamos nosso servidor Active Directory ao nosso Firewall. Graças a esta integração poderemos criar regras usando nossos usuários no Active Directory. Agora vamos para o lado do Firewall e mostrar como criar regras baseadas no usuário. Vamos para a diretiva de Firewall na guia política e objeto. Aqui temos uma regra que já criamos aqui, sob a qual podemos controlar pelos usuários selecionando grupos de usuários. Antes de fazer isso você precisa verificar se os usuários nesta subrede podem acessar o servidor do Active Directory. Adicionamos anteriormente regras para VLAN 11 e VLAN 12 aqui. Se você não tiver essa regra, não se esqueça de adicioná-la. Se você não adicionar essa regra, os usuários não poderão acessar os serviços do Active Directory e você terá problemas de autenticação. Depois de desativar o NAT aqui, vamos entrar em nossa regra e adicionar nossos usuários. Clicamos no plus na seção fonte e chegamos a guia usuário. Aqui você pode ver os grupos que criamos no lado do Firewall e, no lado inferior, você pode ver os grupos no lado do Active Directory. Como ele escreveu aqui como um longo, nós simplificamos criando novos grupos, eu escolho o grupo de T e digo ok. Ok. Agora temos dois critérios nesta regra, você precisa estar no grupo de T na VLAN 11 ou VLAN 12 subrede, agora vamos para um host que é ingressar no domínio na subrede VLAN 11 e realizar nossos testes. Estou fazendo login com o usuário Yavuz Bulut no grupo de T. Vamos abrir nosso navegador e tentar acessar um site. Vamos abrir outra página. Como você pode ver, este usuário tem acesso, vamos tentar com outro usuário. Vamos mudar o usuário aqui. Estou fazendo login com o Icauzir. Vamos abrir nosso navegador e tentar acessar a internet. Estamos tentando acessar a internet agora, mas esse usuário não pode acessar a internet porque ele não tem permissão. Agora vamos tentar o usuário de T. Estou fazendo login com o usuário de T. Vamos abrir nosso navegador e tentar acessar a internet. Como você pode ver, este usuário tem permissão de acesso, agora vamos verificar nossos logs. Vamos para a guia Encaminhar tráfego em Log Relatório, onde remova o filtro. Agora podemos ver os nomes de usuário na seção de origem, agora vamos fazer login novamente com o Icauzir. Vamos fazer login com o Icauzir aqui. Você pode ver que não há acesso quando tentamos acessar a página da web, agora vamos verificar nossos logs novamente. Quando atualizamos nossa página, você pode ver que o tráfego do usuário Icauzir está bloqueado aqui, porque esse usuário não tem permissão de acesso, nós só permitimos isso para os usuários no grupo de usuários de T. Dentro do grupo de RH, você pode escolher as páginas que deseja acessar criando uma regra diferente. Isso é tudo o que temos a dizer nesta lição. Tchau para vê-lo em nossa próxima lição.